Essa semana o TJFRJ está aqui na Ilha do Fundão para cobrir a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente vai conversar com um pouco dos alunos sobre os estandes e sobre as propostas dele para essa semana. Vamos com a gente. Alguns estandes já estão sendo montados, vamos ver se a gente consegue conversar com alguém. Oi, tudo bem? Como é seu nome e qual é o curso de vocês? Eu sou Vanessa Azevedo, eu sou do curso de Biologia. Qual é a proposta de vocês para o estande? Então, a gente dentro da proposta da Semana Nacional, que é a Luz e Vida, a gente tem a proposta da água, porque nós somos laboratórios de limunologia. E aí, a água é o nosso tema de estudo, né? Você quer mostrar um pouco para a gente do que vocês estão preparando? A gente está montando ainda, né? Mas, assim, é uma coisa meio artística, meio lúdica, mas nós trabalhamos com lagoas costeiras. Então, aqui é mais ou menos uma instalação de uma lagoa. Aí tem as gotinhas ali que fazem um lúdico, como se a pessoa estivesse entrando dentro da água. E ali tem algumas atividades relacionadas. Ali vai ter um aquário com alguns peixes, algumas macrófitas. Lá atrás, vamos botar microscópios e lupas para eles observarem zooplânctons e vitoplânctons. E aqui a gente tem os galões de água, que vão ter a turmidez da água, né? Diferentes penetrações de luz dentro da água. Tá legal. Muito obrigada, Vanessa. Nesta segunda-feira, na abertura do evento, no Auditório Samira Mesquita, aconteceu o debate que deu início aos trabalhos de mais uma Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Com o tema Ciência, Tecnologia e Sociedade, o papel da extensão universitária, o debate contou com a presença do reitor Roberto Lerger, da pró-reitora de extensão Maria Malta e do coordenador de extensão Alfred Schau. Ao fim do debate, a professora Maria Malta conversou com o TJ. Professora, qual a importância de um evento como esse para a faculdade? Bom, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um momento em que todo o país está voltado para discutir ciência e tecnologia, imaginando que é possível tornar a ciência popular, imaginando que a formação das pessoas, que o dia a dia das pessoas é influenciado e mediado por todas as tecnologias sociais, por todas as tecnologias da natureza e das ciências biológicas, biológicas em geral. Então, nesse sentido, a universidade, em especial a UFRJ, está envolvida na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, faz parte da sua função social, que é mostrar socialmente a essencialidade da ciência e dos espaços de formação e de elaboração da ciência em todas as suas formas, desde as formas artísticas até as formas sociais e as mais comumente chamadas de ciências duras, mais conhecidas, como elas influenciam, transformam e marcam a sociedade, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista do cotidiano, do hoje. Acho que essa é a importância de um evento desse. E qual é o saldo desse debate que abriu o evento? Você acha que deu para discutir os problemas de extensão? Você acha que foi um debate positivo? Eu estou muito satisfeita com o conteúdo, o resultado do debate. A gente teve mais de 150 pessoas participando do debate, ouvindo um pouco esse nosso projeto de extensão da UFRJ, na sua proposta de se integrar cada vez mais com a educação básica e de se integrar cada vez mais com as demandas dos povos, entendendo que as pessoas que estão fora da universidade, muitas delas que jamais pisarão nos bancos de graduação, sentarão nos bancos de graduação e de pós-graduação, são fundamentais para a construção desse espaço. Não só como pergunta, mas também como pessoas que formulam, que têm um saber específico que precisa ser sistematizado, socializado, e a universidade pode ajudar nisso. E a universidade pode aprender com isso. Então, não apenas do ponto de vista de termos essa interação, de receber da sociedade questionamentos, mas também no sentido de percebermos que é possível formar na sociedade pessoas que não vão ser graduadas nem pós-graduadas, mas pessoas que querem outros tipos de saberes, que precisam de outros tipos de saber, e mais do que tudo, que tem a nos dar outros tipos de saber. Para mais informações sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, continue acompanhando o TJ nas redes sociais e no YouTube. Até mais! São pluricelulares, que são monocelulares, mas que ainda assim fazem fotossíntese e são capazes de gerar uma imensa quantidade de oxigênio para a atmosfera.